Fala galera Tricolor, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece no Flusão. Galera, o Flusão está monitorando o jogador do Corinthians, Yuri Alberto, jogador que veio para o Corinthians no meio do ano diretamente do Zenit da Rússia, está emprestado até junho do ano que vem e o Corinthians está preocupado com relação à renovação de contrato do jogador. O Zenit ainda não falou nada a respeito, o Corinthians quer renovar esse empréstimo e o Fluminense está de olho, caso o Zenit queira que o jogador permaneça no Brasil, o Tricolor pode aí fazer uma oferta para poder contar com Yuri Alberto para o ano que vem. Na minha opinião seria uma boa contratação, é um jogador jovem, apesar de que ele já pegou uma boa identificação lá com a torcida do Corinthians, mas isso pode mudar, se ele vier para o Flusão vai ver que é uma torcida bonita, vai ver que é uma torcida que canta e vibra de verdade, vai se identificar também com a torcida do Flusão, não tem nenhum problema nisso aí não, o importante é que é um bom jogador, venha e vista e honre a camisa do Fluminense. Vamos aguardar, há uma grande possibilidade que o Zenit queira que o jogador permaneça no Brasil e se o Fluminense conseguir fazer uma boa negociação aí, conseguir convencer o jogador a vir para as Laranjeiras, seria uma ótima notícia, teria aí um grande jogador no Fluminense. Deixe a sua opinião nos comentários, canal Sol Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.